Próxima parada, Monte Belo do Sul. Fica aqui do ladinho a 20 km de Garibaldi e 17 km de Bento Gonçalves. Há 10 anos eu frequentava muito essa cidade e não existiam muitas atrações turísticas. Eu fiquei surpresa com a transformação que vem ocorrendo. Me disseram que existem duas casas de pedra lindíssimas por lá. E uma delas é a grande atração do sítio Pitanga Nativa, um local que recebe turistas dispostos a se isolar em um local remoto, rodeado por uma natureza exuberante e também cheia de animais. Leme Canósser herdou a propriedade dos seus antepassados e eu vim conhecer de perto essa história. O meu bisavô teve uma meia dúzia de filhos, depois ficou viúvo, casou de novo, casou com uma outra Maria, que ele já era casado com uma Maria. E essa segunda esposa dele, ele teve mais uns filhos e um deles era o meu avô. E aí o meu avô que ficou aqui. O meu avô vinha me buscar e ficava semanas aqui com eles, praticamente foi criada aqui. E na época essa casa já não era habitada pelas pessoas, já era abrigo para animais. Tinha uma escada nos anos 50 e 60. Então eu lembro que ali dentro tinha uma escada velha, caindo assim pendente, o assoalho já arrebentado. E lá em cima o nono guardava vime, soja, as colheitas, coisas é feio. Vamos lá. Onde é que eu tava mesmo? Ai, que amor. Participação especial do Covid. Chegou um determinado momento da tua vida que tu disse, eu acho que era a hora de eu, das origens, de eu restaurar. Quando foi isso? Mas pensei, por que que a gente não vende e compra um sítio para a gente poder ir todo fim de semana, né? Vendo numa outra propriedade, num município perto daqui. E a minha mãe ficou sabendo, mas não, por que vocês têm que vir lá do nono? Lá do nono e lá do nono. E aí eu cheguei ali em cima, tinha um pé de cipreste, não era cercado nada, né? Eu olhei para baixo, eu vi as ruínas do forno da minha nona. Eu cheguei a sentir o cheiro, o aroma do biscoito que a nona fazia. Depois da morte do meu avô, depois da partida dele, a casa ficou alguns anos assim, alguns muitos anos, as moscas, assim, até foi utilizada por empregados, coisa assim, mas não sendo cuidada, né? Não era algo valorizado na época? Ninguém olhava dessa forma turística aqui? Pois é, eu penso que não, porque havia também aqui entre essa casa e a outra que tem aqui na frente, onde eu estou residindo agora, tinha um casarão de madeira, aqueles casarões antigos de madeira, de dois, três andares, que na época, na minha infância, eu tinha uma irmã do meu avô, aquelas noninhas de coquinho branco, cabelinho branquinho, né? Que rezava de joelho na cadeira, os livros em latim e italiano. Uma casa estava estragando e estava com muito cupim e acharam por bem demolir a casa. Se fosse hoje, nem que a gente fosse escorar, né? Para manter, restaurar, né? Talvez também porque não tinham condições de restaurar. Hoje eu não me vejo mais em vento, né? A gente vai toda semana e tudo porque precisa, tem muito vínculo lá e tudo, mas é aqui que eu vou ficar. Com certeza, porque como eu dizia, né? Covid, olha só. Que carinhoso. A gente interage com os bichinhos que são uma terapia também, né? Essa parede aqui é do século XIX. E pensar que por muito tempo as pessoas tinham vergonha das casas de pedra. Você sabia que isso aqui foi revestido com barro quando foi feito? Depois do tempo, tratou de lavar e mostrar a real beleza. A gente vê uma parede com vida. A Línea acabou de me convidar para passar uma noite aqui. Nossa, estou bem ansiosa. Com certeza vão me surpreender. Eu acabo me acostumando a viver no meio de uma cidade, claro que é pequena, mas mesmo assim, barulho de carros e de vizinhos é sempre presente. E aqui, pelo contrário, parece que a gente está há 100 anos atrás, realmente. Só ouvimos galinhas, galos, ovelhas. É muito diferente. Que legal. Eu vou mostrar para vocês como é que é aqui dentro. As pessoas que ficavam dentro de casa, as famílias dentro de casa com criança, sentiram a necessidade de buscar sítios, de buscar lugares de paz e sossego como é aqui. E são pessoas mais próximas? E agora sim. Então, assim, a gente é procurada por famílias daqui da Redondez, de Cardosa, de Caxias, de Porto Alegre e até de Santa Catarina. Quem consegue chegar, dirigindo. Eu costumo dizer que só vem anjos aqui, só vem gente boa. Gente... é uma troca. É uma coisa afetiva, porque quem mora no interior também, de certa forma, está isolado. Por exemplo, eu que morei 40 anos na cidade, trabalhava em banco, fiz faculdade nos últimos anos. De repente, eu estou aqui e estou me sentindo deslocada. Mas essa vinda, todo fim de semana, de gente nova, de gente que vem em busca de paz, vem com tempo, descontraída, me faz muito bem. É tão deliciosa a sensação de estar aqui de manhã cedo. Na madrugada, fui acordada por uma cantoria de galas. Agora passa quero-quero, passa animais, passa ovelhas. Dá para ouvir e sentir toda essa atmosfera dessa casa. O que eu me lembro como era, há um século atrás, é que era viver aqui. Pedra é super resistente, mas ainda assim exige manutenção. E é aí que entra o Neneca, um alambrador que tem feito várias reformas em propriedades históricas cercadas por taipas. Ele mora em Carlos Barbosa, mas a clientela tem se expandido para além do município. E tem algum segredo para fazer isso? Porque elas não têm rejunte dentro. Não, não tem nada. É tudo, pedra, tudo, juntada, potreira, pedra redonda, não tem nada a pedra fazer. Só o equilíbrio. É, mas daí tu tenta pegar sempre as mais chatas, a coisa está colocando para a parte de fora, assim, né? Mas às vezes tem pedra assim que tu nem imagina que tu consegue. Sempre tem um jeito, sabe? Só que daí é capricho mesmo, sabe? É que nem eu digo, é que nem eu trabalho, assim. É bem simples, faz como se tu estivesse fazendo para ti, assim mesmo. Por exemplo, essas portas são ainda originais, né? Que nem os tampões da janela foram substituídas. E a casa de pedra aqui foi construída pelo Valentino Roman Ross. Então, que nem aqui, quando ele construiu essa casa de pedra, ele cavou aqui atrás da vinícola. Cavou, construiu a casa, cobriu de volta e tinha vinhedas. Quando eu restaurei, então eu precisava das peças. Meu falecido pai me dizia que ele tinha arrancado as pedras ali, né? E daí coloquei uma máquina e a gente encontrou aonde que ele cavou as pedras para construir a casa de pedra. Então, são coisas que marcam, né? E assim, na história, né?